Fale galera, Matheus Seminária, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, galera, eu consegui baixar o Minecraft de novo, mano O Minecraft é um jogo, pra quem não conhece, é um jogo que você cria mundos Mas, galera, o Minecraft é tipo, o jogo, o nome do jogo é Mini Mini, Mini Craft, mano, Beta, o nome é Beta, mano, o nome é Beta, Manicraft é Beta, beleza? Bora, eu tô com essa esquinha aqui de mulher, com a Alex, mas eu vou trocar por esse Steven, mano Galera, galera, é, olha, eu tô aqui com o Steve Galera, meu Steve tá meio bugadão ontem, porque meu Minecraft é meio bugado Ó, velho, ele meio bugado meu Steve Mentira, é porque eu tô girando ele aqui Mas, galera, eu tô no celular, bora Mas, antes de começar esse vídeo, vai deixando aquele like famoso, muito louco E, galera, se vocês não curtem aí, velho, vai curtindo com seus amigos Mas, bora Galera, eu tô falando desse jeito, porque eu tô comendo, beleza, mano? Mas, bora, mano Ó, tem sobrevivência, galera, e criativo Sobrevivência Sobrevivência Sobrevivência, galera É quando Você Tá, desculpem É que eu tô comendo Sobrevivência é quando você sobrevive, mano O que é sobreviver? Sobreviver é você catar Você tem que sobreviver, tipo, você é abandonado numa floresta Aí você tem que catar os itens dessa floresta Pra poder sobreviver, entendeu, galera? Então, é isso, tipo Criativo é quando você já tem tudo Tudo mesmo, tudo Pra quem não conhece o jogo, tá? Pra quem conhece, eu não preciso explicar É, não precisa falar com ignorância Mas, bora Ó, mano, esse aqui é o chat Não é nem o chat, é as configurações Tá Aqui, ó, infinito Plano Vamos colocar plano, galera Ih, vamos colocar membro Visitante Operador É o melhor Vamos botar mundo criativo Galera, isso aqui é o pacote de mod Esse mod é muito ruim que eu baixei Mas eu não vou colocar ele Ele é muito ruim E eu só vou apresentar a nova atualização aqui, né, mano? Que deu no Minecraft E depois eu volto Mentira Quer dizer Tá Peraí Peraí, galera Eu já volto Beleza Galera, eu voltei aqui com o vídeo Eu saí do Minecraft Porque Eu fui ver ali Algumas coisas E, galera Já é quase uma hora da manhã, véi Eu tô jogando Minecraft, mano Tá Tá, vamos começar tudo de novo aqui Tá Galera Ó, eu vou colocar infinito No plano Galera Estamos no criativo, mano Tá O jogo não Multijogador Multijogador, galera É quando você joga com algum Algum amigo, véi No seu amigo No seu servidor, beleza? Então, bora Ó, criar Tá regenerando o mundo E Aí, ó Regenerando Na verdade Gerando o mundo Tá carregando aí, véi Tá Gerando o mundo Gerou Ó, galera Ó Tamo aqui no criativo Dá pra voar também, galera Se você apertar duas vezes no botão E, galera Tá vendo esse Aquele quadradinho cinza Com três botãozinhos Com três pontinhos Você aperta nele Vai aparecer esse inventário Bom Aqui Onde tem esse capacete Essa espada Você vai ver Que tem várias coisas Galera Eu tô mostrando a atualização Olha Eu vou mostrar as coisas pra você, mano Pra vocês Eu quis dizer Olha Mano Atualização Tem Essa besta Esse escudo Mas eu também quero mostrar Várias outras Coisas pra vocês Tem esse chapéu de tartaruga É muito louco O que mais tem Ó, galera Tem isso daqui Tem isso, mano O que mais tem Tem isso aqui, galera Tem esse palco aqui, mano Tem essa Fogueira, mano Que é muito bom E Tem essa luz Eu ainda tenho muita coisa pra ver, galera Porque A atualização é bem legal, mano Bem legal mesmo Galera Galera A primeira de tudo É uma balesta, mano O nome dela Tá de besta Nesse escudo Ó, mano O nome dela Tá de besta Como vocês podem ver Mas o nome É balesta, mano O nome é balesta Ele é tipo Um arco flecha Só que De caçador Olha que louco Velho Eu vou atirar Naquele slime Misão gigante Toma Ó, galera A besta é muito bom É muito bom, mano A besta é muito louca E, então Se você quiser Tá usando ela No seu Minecraft Ele é bem fácil de fazer É Nem tão fácil Eu não sei como faz Uma balesta Eu nunca fiz Não vamos chamar de besta Porque Dá na cara Que besta Não é um nome legal Besta Não é o nome de Deus Besta É tipo Um palavrão Mas De xingar Mas Temos muitas outras coisas Pra ver ainda E, galera Olha Peraí, galera Já vou coisar aqui, mano Pronto Vá, bora Ó, galera Tem uma vaca Aqui, ó Quem não sabe, galera Isso aqui é uma vaca É, pra quem não conhece o jogo Tá, pega Eu atirei Galera Então Essa é uma Essa é a balesta, mano Olha Ela Essa é a balesta Tá, pega Galera A besta Ela é a balesta, mano Ela dá Ela dá Ela dá bastante dano Ela é muito boa Pra quem não sabe, mano Esse é o Minecraft Então é tudo quadrado Tudo quadrado Aí, galera Essa é a balesta Agora O próximo É O escudo Pra quem não conhece, galera O escudo Ele é bem legal Olha Peraí Não tem no inventário, galera Se não coloca isso Aqui Nesse escudinho aqui Mano É muito louco Você vai segurar Com essa mão Aqui No escudo E com essa Você vai segurar a balesta Olha que louco, galera Não é fantástico, mano É muito da hora, né, mano Pra quem não sabe É muito louco Então, galera Esse é o escudo Mentira O escudo, mano Ele é muito bom Se você quiser Lutar com o Mobi Ele é muito legal Olha aqui Tem um slimezinho aqui, ó Entendeu, galera É muito forte Ele é muito bom Então, esse é o escudo Bora pro outro Esse, galera É o casco De tartaruga Conhecido como Capacete tartaruga Mano Ele é muito legal Dá pra você colocar Na cabeça Olha lá Ele na cabeça De o meu personagem O Steve Beleza Muito legal Galera O casco Da tartaruga É bem fácil De você fazer Você tem que matar As tartaruguinhas Pra você conseguir Esse casco aqui Beleza, galera? Tem que matar As tartaruguinhas Olha aqui Olha que dó, velho Olha que dó Porque os criadores do jogo Tem que fazer isso Olha que dó Não Que dó Tá Mas, galera Esse é um jogo Então não tem problema Você matar Beleza? Não tem problema Você matar Não é na vida real Beleza Esse aqui é um capacete De casco De tartaruga É muito legal Dá pra você colocar Na cabeça É muito bom, velho Irmão, esse é o caso De tartaruga Bora pro próximo Galera O próximo É esse aqui, mano Mesa de... O quê? Mesa de alguma coisa Essa mesa Ela é bem legal Mas ela não dá pra fazer nada É da... Galera É muito legal Se você quiser usar ela Ela é muito legal Mano Ela é tipo a crafting table Pra quem não sabe É uma crafting table Uma mesa de trabalho Que é essa daqui, mano Olha Ó, galera Essa é a... É a crafting table Ela é bem bonita Muito bem feita E ela também dá pra fazer coisas Mano Ó lá Criação Beleza Beleza, galera? Ó Então, velho Esse é um negócio Que você usa Ah, eu saí aqui Esse é um negócio, galera Que você usa pra... Eu sei lá, velho Eu não sei nada Sobre essa atualização Usa pra fazer mapa Escudo, balança Essas coisas Da fogueira Mas, galera Esse foi... Esse foi... Ahm... Essa mesinha Próxima É isso aqui, ó Mesa de ar... Que? Mesa de o quê? Mesa de ar... Quearia Mesa de ar... Quearia Mano Mano Que legal Tem um alvo ali, mano Tem vários negócios Tem uma faca aqui em cima Mais uma pena Tem... Tem um arco aqui, mano Tem um alvo, mano Esse cordinho aqui é um alvo Beleza? Ah, mano É muito legal E tem uma flecha do lado Mano Pra quem não sabe O arco e o flecha É esse negócio aqui, ó Eu não posso mostrar agora Tá? Vou mostrar depois Mas, galera Olha Essa é uma mesa Ela usa pra você treinar alvos Olha Se você clicar nela Não dá pra fazer nada E, galera Pra você quebrar as suas coisas Você tem que fazer assim, ó Tem que apertar e segurar Olha Viu? Tem que apertar e segurar, ó Tá vendo? Coloca Ó, quebrou uma terra Coloca Coloca Quebra Coloca Quebra Mas, ela Essa aqui Galera Essa aqui foi A mesa de arquearia Ela é muito boa Se você quiser Usar ela Em alvo Mano Ela é muito legal O próximo É um rebolo, mano Isso aqui é tipo Um negócio De colocar carta Velho Olha aí Você coloca A carta aqui, ó E você coloca A carta aqui, ó E aí Vai enviar aqui, ó Carta Aí vai coisa aqui, ó Olha Reparar e descastar Des Desencantar Ah, legal Isso aqui é tipo Uma mesa de encantamento, galera Uma bigona Só que isso daqui, galera É um negócio que Você usa pra colocar cartas Beleza? Então Esse negócio aqui É Esqueci o nome Calma aí Rebolo, velho Isso aqui é um rebolo O negócio de colocar carta O próximo, galera É o atrio Atrio É um palco Olha que louco, velho Que nem aqueles palcos Antigos de igreja Você pode Você pode Ficar aqui, ó Com o seu livro Na mão Eu não sei se dá pra colocar O livro ali, ó Enquanto ele Fica Eu não sei Mas, galera Olha Essa foi Essa foi Essa foi a atrio Ela é muito legal Também Próximo É a fogueira Velho A fogueira Olha como é que ela é, galera Ele é muito Maneira E olha a fumaça Subindo Que louco É muito maneiro Velho Mano Essa fogueira Tá me deixando Loco Mentira Mas, galera Olha aqui, mano Que louco A fogueira Mano Que louco, velho Não, adorei Essa nova atualização Galera Se vocês gostaram Vai deixando Se no like Inscreva no canal Mano O canal é Matheus Games Beleza O Marcelo Porque eu tô no celular Meu pai Beleza, galera Olha Muito louco Dá pra você andar De bagarrinho Muito louco Eu só Eu só Não sei como eu fiz isso Acho que foi Nesse botão aqui, ó Galera No botão de andar Não tem nenhum Tipo um negócio Que você aperta Doze vezes nele, ó Dá pra você andar Muito legal Dá pra você andar Devagarzinho Porque se andar Baixado Que louco Muito da hora Mano O Minecraft É tipo um jogo Muito louco Galera Esse jogo é pago É muito louco Galera Eu vou Até trazer no canal Como é que Baixo o Minecraft Beleza, galera Eu vou trazer no canal Como é que Baixa O Minecraft Beleza, galera Mano É muito legal O Minecraft Você pode Tá baixando Aí no seu celular Ou E galera Eu vou trazer no canal